Olá galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Zé Luda 2 Ness Particularmente, nós estamos no nono vídeo, parte 9, consecutivamente Vou estar falando para vocês, só me restou só 8 rupens E agora nós temos que esgatar, né, esses rupens Então, vamos a ele, eu nem vou vir aqui, senão vou dar muita volta, né Não sei se dá para voltar para cá, acho que dá Eu acho que não dá não De qualquer forma eu vou ter que... É o portal aqui Vamos pegar alguns itens aqui Rupens, por exemplo Que merda, sai Minhas, vamos ficar brincando agora aí não, né Ele fica tudo enchendo o sol Estou gravando aqui Bom, já sabe Bom pessoal, voltamos aqui Tinha um lugar que pegava úteis, bastante úteis, agora não lembro Isso aqui é as fábricas, não é não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele mandou gastar tudo no posto de desenhos, né? 300 Vamos regatar ele e rescatar ele daqui Tomando uma entrada Vamos lá Eu já vim aqui, pessoal Esqueci Perdi um pouquinho Fiquei cortando o caminho, né? Mas vamos lá É bom conferir, né? É, eu tô gravando aqui Aqui é a nossa segunda deixa, né? Do jogo Chegamos nele, né? Mas vamos pegar um item escondido O último medalhão Né? Ou o terceiro Nota-se que aqui no mapa Em comparação ao mundo da luz Aqui não tem entrada nem saída desse lugar, né? O sexto cristal Você tem que abandonar o mundo da escuridão E no mundo da luz Mas pra isso é necessário pegar um outro artefato Pra gente conseguir Pra nós conseguirmos ali O que é necessário? É necessário você Pegar a flauta Uma flauta que tá bem escondida lá no mundo da luz Através de um Aqui, ó Aqui, ó Aqui é a nossa bicha Através da Do mapa, né? No mundo da escuridão Você viaja pro mundo da luz Isso que eu falei pra vocês Tem similhança Olha aqui, ó Aqui é o nosso último Medalhão Segura a espada mestra E obterá a mágica Bombos Ó, o nosso primeiro experimento aí voando Ih, coitado Pegou fogo Ah, coitado Ih, obtemos o medalhão Bombos Sua mágica faz a terra explodir com força É isso aí Pronto Acabou o macete, né? Não Tem mais coisa ainda Vocês vão desculpar Não Ao meio do intervalo Aqui, ó É plato de segredos Ai, ai O bicho vai pegar Sabia? Ah, é Aqui, São Ligão Tem dinheiro também Mas não aqui No mundo da Da luz Aqui eu não fui ainda Ixi Esqueci desse detalhe Pessoal, eu me enganei Achei que ele dava dinheiro Depois nós vamos melhorar a espada mestra, né? Depois nós vamos colocar nível 3, ela Depois pôr nível 4 e assim por diante Isso mais pra frente Que agora não dá Pode dar Vamos ver aqui É Não vai dar não Precisa de um outro ferreiro E tem que ter A luva de força, né? Dourada Você não dava luva de força Vamos ver aqui Bom, agora vamos parar de imaginar coisas E vamos ao que interessa Vamos primeiro viajar para o mundo da luz Agora vocês vão descobrir o segredo Um segredinho aqui No começo que eu tinha falado Eu havia falado pra vocês No mundo da luz Primeiro eu vou pegar aquele carinha ali, ó Olha a pluma Vou deixar pra trás Só agora eu vou ter que sair daqui, né? Porque o lugar se fechou Não tem como passar Vou voltar aqui de novo Aplicar a minha aqui Liberar Você tá vendo aqui do lado direito ali? Nossa, do lado direito não tem água, né? Aqui tem, ó É uma barreira Vamos liberar essa barreira Pra liberar a água Nós vamos sair daqui Essa água já solta Lembrando que tinha um coraçãozinho Que nós pegamos ali no começo No primeiro vídeo Mas não é isso que nós vamos pegar Nós vamos aqui no portal E olha a semelhança aí, ó Aqui no mundo da escuridão também Isso aconteceu Assim liberará Essa água aqui É que eu não mostrei pra vocês Eu devia ter mostrado pra vocês Aqui não tinha água Não era pra ter água Você entrasse aqui Sem fazer o que eu fiz Entendeu? Tanto é que tem uma descrição aqui falando Newton, sou eu, Sazara Existe objetos simultaneamente Em ambos os mundos Com formas parecidas Alternando algo em um mundo Irá afetar o seu outro lado gêmeo Entendeu? Só quando ela é parecida Ambas, né? Só quando ambas são parecidas São parecidas E assim por diante Agora vamos continuar aqui Bota esse carinha aqui Se não me Vamos lá Nossa Ui Passou de raspão essa, hein? Mas se achou o mapa Nossa Como ele achou o mapa Meu Deus do céu Que novidade Vamos congelar esses bichinhos É, não é muita coisa não Mas vamos lá Ah, detalhe Essa bola Essa bola Essa bola de água É bem pra congelar também Você vai lá com o martelo E bate nela Pronto Enchemos o nosso medidor de magia É, pessoal Dá pra fazer Dá pra ir fazendo isso daí Até Se quiser chega A gasgada Que feia E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, aqui nós vamos pegar o nosso tesouro maior, que é a grande chave. Bom, agora nós vamos lá no meio desse lugar, aqui no calabouço, vamos pegar a âncora, né, long shot, mastigador de gancho longo. Oi! Célula, eu tô aqui! Ó, já tire o gancho pra cá Pra alcançar o outro lado Vamos lá Talvez eu consigo fazer esse mestre aqui Vai Vai Acorda, eu acho que você já vai fazer o gancho Ainda não deu Ainda não, eu acho que você já vai fazer o gancho Vamos aqui não Não me engane Ué Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho Chegamos na sala do mestre Ó Não me engane não, eu acho que você já vai fazer o gancho E eu dando o resto dos ataques com a espada E aí O que é isso? Não É isso aí pessoal Estamos chegando ao final do mais um vídeo O que é isso? 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 O que é isso?